Hahahaha O Giro do Black está sabe onde? Na Cerâmica Sil E eu estou na igreja de Nossa Senhora do Pepe do Socorro Ó a mamãezinha ali ó E olha, eu encontrei aqui pra começo dentro da própria igreja Um grupo de jovens, mostra aí olha O Joaquim Juventude, a acolhedora, mostra o gosto dessas mulheres, desses homens, dessas crianças. Qual é o papel verdadeiro do grupo de jovem? Acolher o povo de Deus. Estamos aqui para fazer o papel de acolher todos os desejantes de frequentar a igreja e tudo. E quem quiser fazer parte do grupo, o que deve fazer? É só procurar qualquer pessoa que faça parte da igreja, comunicar com a gente. E a gente acolhe com muito prazer. Ah, se cada um jovem, eu diria só aqui da Cerâmica Sil, fizesse um trabalho de acolhimento, um trabalho de evangelização, como seria o mundo diferente? E a gente se pergunta às vezes, mas o que está faltando mesmo para Jesus voltar? E só falta pregar o evangelho no mundo inteiro. Aqui, aqui é onde a gente vai, tem sempre o futuro, que são as crianças aqui da Cerâmica Sil. É verdade ou não é? O Frei Marcos é o homem que abençoa essa cidade, olha ele aqui. Frei Marcos, como é que é? Esse povo aqui da Sil é um povo bacana. Um povo carente, mas um povo bom. Um povo que tem Deus no coração e você vê essa alegria, essa animação. Esse é o povo da Cerâmica Sil. O moleque vai gritar que é uma galinha. Dez reais a galinha tá valendo. Quinze reais! Vinte reais! Deus então abençoe vocês, que dê muita paz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o Frei Marcos, o homem da Sil, no Giro do Black. E esse foi, portanto, mais um Giro do Black. Fui, beijos! Fui, beijos! Fui, beijos!